Bom, eu destruí Aqui a nossa querida Hydra E você tá me falando que você É o Dr. M Sim, Cauê Como assim, Médio? Foi por um bom motivo Não, mas o Pretinho Ele Ele morreu e como é que Você é o Sr. M? Ai meu Deus do céu Eu não tô entendendo mais nada Ai Só quero o Pretinho de volta Por que você pegou ele? Já calma, Cauê, eu vou explicar Não, Médio, eu quero ele de volta Eu quero ele de volta Eu deixei várias pistas na sua casa Dizendo que o Pretinho não morreu No livro que eu escrevi Deixei na sua casa, tava escrito Que eu tive que transportar o Pretinho pra uma outra dimensão Pra que ele não morresse naquela explosão E Esses desafios que eu te passei foram Simplesmente ingredientes Que eu preciso pra fazer o meu ritual O ritual? Como assim? Que ritual que você tá falando? Eu preciso de um ritual Pra trazer o Pretinho de volta daquela dimensão, Cauê Ai meu Deus Eu mudei o Pretinho de dimensão Pra que ele não morra na explosão O Pretinho tá vivo Porém ele tá sozinho Caraca E se a gente não ajudar ele Ele vai ficar lá pra sempre Ai meu Deus do céu Como assim? Tá, calma, calma Respira, Cauê Respira Tá Então você é o Sr. M Médio Então não existe Sr. M É você Tá, ok Então a gente teve que pegar tudo Pra gente poder fazer um ritual Pra trazer o Pretinho de volta Ok Exatamente Tá Por que que eu pedi pra você fazer esse ritual? Eu pedi pra você matar todos esses bosses Todos esses itens pra mim Porque o dono do Pretinho tem que ter o coração puro E você precisava provar isso pro ritual Por isso você teve que fazer E não eu Eu ajudei Porque eu preciso da sua ajuda Mas o Pretinho voltará hoje, Cauê Nós já temos todos os itens Caraca Meu Deus do céu Calma Eu vou fazer de tudo A gente vai conseguir trazer o Pretinho de volta Tá O que que a gente precisa fazer? É A gente precisa usar todos os itens O que? Eu não sei se eu tô preparado Tá Eu tô preparado Eu tô preparado Sim, tô preparado Cauê O que que a gente precisa fazer? Então Sr. M Ou Médio Não sei Bom Vamos pra nossa casa primeiro, Cauê Tá Eu tenho um altar na minha casa Que ele vai trazer o Pretinho de volta Tá bom Vamos lá Bom, Médio Cheguei aqui Onde que a gente vai conseguir fazer aquele ritual que você falou? Bom, Cauê Vem aqui A gente vai precisar descer a escada Você vai finalmente conhecer a sala mágica, certo? Tá Eu tô vendo aqui Mudou até algumas coisas É... O que que você anda fazendo aqui? É... Isso aí é coisa do Jazz, cara Não é coisa minha não Ah, ok Não mexe não Não mexe não Não é uma boa ideia Não é uma boa ideia Tá bom, ok Não vou mexer não Desce aqui, Cauê Tá, desce aqui embaixo Isso Desce aqui e vira a primeira direita Tá, primeira direita Tá, opa Aqui, ó Ah, eu acho que eu já vim aqui Nossa É, isso aqui agora Esse aqui é o local onde o Pretinho vai voltar Caraca Mas aqui é bonitaço É, eu vim aqui já aqui com você Tá, e onde vai ser feito? Já tinha isso aqui antes? Já tinha isso aqui antes? É... Tinha, eu acho Não lembro É aqui que a gente vai fazer o ritual? Isso aqui é um... Basicamente um portal dimensional Onde a gente vai trazer o Pretinho de volta Só que a gente precisa dos itens Você tá com eles aí? Peraí, eu acho que eu guardei aqui na minha bolsa É... É, tenho São... São um, dois, três, quatro, cinco Cinco itens, não são? Exatamente Deixa eu só guardar aqui o resto Pra gente poder ficar com todos os itens na mão Ai, meu Deus Peraí, onde? Deixa eu guardar isso Tá bom Deixa eu pegar Não, comida eu vou deixar Ai, meu Deus Eu tô cheio de item Pronto Ó Pronto Agora eu só preciso botar aqui Tá, eu tô com os itens aqui O que eu faço com ele? Bom, drop eles pra mim Só que antes Eu preciso trocar de roupa Porque esse ritual ele exige Ele solta um nível de magia muito grande Eu preciso dessa roupa aqui pra funcionar Ah, ok Ok, ok É... É... É legal a roupa até Ô, Médici Se for pensar É bonita É, legal É, eu gosto dela Deixa bem elegante Ela é quentinha Bonita Tá, vamos continuar Pode ir Vamos fazer o seguinte Vamos posicionar aqui Bom, eu preciso de uma nether star Aqui Outra Aqui Outra Aqui Nossa, isso é tipo um ritual mesmo Caraca Aqui Pronto Ok Agora eu preciso das cabeças Da Hydra Aqui A da Lich Aqui E a da Naga Aqui E agora Aquele bloco de cobblestone compressada Aqui no centro E a partir do momento que eu clicar nesse bloco que tá girando aqui O ritual vai começar, Cauê Ai meu Deus do céu Tá Você Você vai apertar Mas Será que o pretinho vai voltar mesmo? E se ele não voltar? Eu não te recomendo ficar muito perto Esse ritual ele pode explodir Tá bom Ai Então Eu espero o pretinho e ele vai voltar Pode ficar aí Então vai Três Dois Um E Vai Ai meu Deus do céu Caraca Cauê É agora Cauê Olha Pelo que eu tô vendo Eu acho que é bom a gente correr daqui É Vai explodir? Eu não sei Mas não é uma boa ideia Você tá sem a roupa de magia Corre Cauê Tá bom Ai Caraca Corre Cauê Não vai explodir Ai calma Tô indo embora Pretinho Tuca de longe Tô de longe Ele tá puxando Nossa eu tô olhando Eu tô olhando daqui Ai caraca Minha vista tá doendo Ai Cauê Ai calma calma Tô descendo Conseguimos Conseguimos O pretinho tá de volta Ele tá aqui Finalmente Pretinho Pretinho Finalmente Ai Não acredito Depois de muito tempo A gente conseguiu trazer o pretinho de volta Minha família Ai cara Que da hora Olha como é que ele tá bonito Cara Médici Muito obrigado mano Sério Ele tá muito Muito bonito Ai Eu tô muito feliz Oi pretinho Cara Finalmente Ele tá de volta Eu acho que eu tenho até cenoura Eu acho que eu tenho até cenoura Deixa eu ver Não eu não tô com cenoura aqui Ah eu tava levando cenoura pra dar pra ele Mas Eu tenho um sistema eu acho Cara Em casa Ele vai comer muita coisa Pretinho Ele tá feliz Olha como é que ele tá feliz De voltar pra casa Caraca 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 Ele tá sem fome E a gente conseguiu Olha como é que ele tá me agradecendo Sim Ele é muito bonitinho Cara Ele tá muito feliz Nossa Eu vou levar ele pra casa Eu vou levar ele pra casa Pra conhecer Como tá ficando a casa Faz muito tempo que a gente não vai lá também Por causa que Como vocês sabem né A casa ficou totalmente modificada Vamos lá Médici Vamos lá Vamos lá Querendo ou não Eu vou ter muito mais coisa que eu quero fazer Nos episódios Eu quero ir pra agora Trazer aqui pra vila Eu tenho muita coisa pra fazer com o pretinho Vamos pra lá Pretinho Vamos lá no nosso teletransporte Vou aí pelo teletransporte Oi Eu tenho outro meio pra você ir pra lá Se você quiser experimentar Então vamos Como? Ó Eu vou clicar aqui no chão E você cai Tá bom Vamos Pode ser? 3, 2, 1 E entra comigo Vai Ai meu Deus Chegamos Chegamos E até que o Alarm Tá funcionando bem né Caraca Pois é E aí gostou? Nossa Eu tô ainda com a cabeça Um pouco Ai calma Pera Ai tô melhor Tô melhor Deu um não na cabeça Primeiro transporte dimensional é sempre assim Tá bom Você vai acostumando Bom Médici O seguinte Eu vou levar o pretinho lá pra casa dele Porque é aqui onde ele deve ficar Olha Oi pretinho Lembra dessa casa? Fui aqui Olha Olha a carinha dele Onde você nasceu Onde tem tudo aqui Tem até um pretinho em tamanho real Que foi o Jazz que fez se eu não me engano Foi o Jazz que fez esse pretinho? Eu acho Foi Foi o Jazz É Tá bom Ok Foi o Jazz ou o Spock se eu não me engano Na verdade Eu vi isso aqui a primeira vez que eu entrei cara Quem que fez isso? Essa é a verdade Eu não sei quem que fez Deve ter sido um dos dois E Cauê Eu acho que agora a gente já pode tirar essa plaquinha daqui né É Podemos Deixa eu só tampar Eu tô tampando aqui Porque senão o pretinho pode pular né Então tem que tomar cuidado Podemos tirar a A nossa querida Plaquinha do hippie Pretinho Porque ele voltou galera Então não precisamos mais da plaquinha aqui E ele está aqui de volta Olha Lindão Olha como ele tá feliz Com ele dentro da casa Ele fica pulando Sim sim Ele tá feliz Lindão Vou comer aqui ó Vou até deixar aqui Eu tô comendo Todas as cenouras Ele eu vou deixar no baú E bom Seguinte Max É É Que que é isso aqui? Presente Presente do Matt Boladão É Eu deixei um presentinho O que que é? Pera aí Deixa eu guardar meus Porque aí eu já vou olhar O que que é isso? Pera aí Deixa eu guardar Como você conseguiu completar A quest do pretinho Você já merece iniciar a magia Que isso? Que da hora Pera aí que eu tô guardando tudo aqui Pra gente poder Ai caraca Os meus baús tá tudo lotado Depois eu tenho que arrumar tudo Ah eu vou arrumar Olha Isso daqui eu tenho que guardar Ainda nossa Ainda sobrou três itens Ok Eu tenho ainda Eu tenho algumas cabeças ainda Eu peguei até da hidra É que eu Eu acho que na hora da explosão Os itens devem ter voado Pra algum lugar É Bom Vamos lá né O que que tem dentro do baú Que eu tô curioso pra caramba Eu até abri ele Nossa tem Pera aí Um anel de anjo Caraca Um anel de anjo Que da hora Tem aqui também Uma varinha Caraca Que legal E temos um focos De varinha Legal Que que é Esse focos de varinha Tem um instalado na varinha Já que você vai usar ele Pra soltar magia de fogo E o outro que eu deixei É pra soltar magia de raio E esse anel Que você Que eu te dei Pra você Se apertar F5 aí Agora você vai ver Que você tem asas Que isso Eu tenho asas E eu vou Agora você pode voar Nossa Que da hora Mads Eu posso voar Nossa Caraca Eu tenho asas Pega a varinha Calma Pega a varinha Tô com a varinha E aperta com o botão direito Nossa Eu taco fogo Caraca Mads Vem cá Pera aí Deixa eu ver Nossa Que da hora Eu taco fogo Dá muito dano Pera aí Deixa eu ver Nossa Dá muito dano Tem raio E que que é esse Focus de choque Esse é pra você trocar Você pode trocar O de fogo por esse E usar a magia de choque Igual eu Como eu faço isso Tem que configurar o botão Ah tá Ok Eu tenho que configurar Qual que é o seu botão Você sabe O meu é o C Cedilha C Cedilha Não acho que o meu não é o C Cedilha Eu vou ter que Depois eu mudo Caraca Que da hora Eu vou tentar Pegar algum mob Pra ver a nossa varinha Muito obrigado Vem cá Metsu Vamos pra cá Ai que da hora Deixa eu ver Onde a gente vai Olha um rato aqui atrás Um rato Rato Tem rato aqui Caraca Tem um rato E eu posso ficar usando Pra sempre Ou como é que funciona a varinha A varinha Você tem um limite Pra usar Mas porém você pode Recarregar esse limite Eu vou ensinar isso pra você Depois Se você quiser Nossa Que da hora Bom galera Eu curti pra caramba Os presentes Agora a gente pode voar Olha que maneiro A gente tem asas Deixa eu tirar até Aqui só pra mostrar As asas Olha Que da hora Você tem também asas Eu tenho Nossa A sua é branca A minha é de ouro Aham Eu fiz asa dourada Pra você Você é meio extravagante Ô Metsu Muito obrigado galera Muito obrigado Metsu Por ter trazido o pretinho De volta O maninho mandou muito Só tá com uma máscara Um pouco estranha né Porque parece que Eu peidei muito É que o ritual É que o ritual Eu precisei disso aqui Pra usar o ritual Sabe Não solta um cheiro Muito legal não Eu entendi É que eu fiz um É tá bom Desculpa Eu não queria É tá bom Ok Pessoal então se você Curtiu esse episódio Por favor não se esqueça Do gostei Lembrando que o canal Do Metsu tá na descrição Você que quer conhecer O canal dele É muito bacana Vai lá se inscreva E também Fique acompanhando Que os próximos episódios Vai estar muito maneiro Prometo que vai estar Muito louco Então agora que a gente Tem o pretinho Vamos votar A saga do Minecraft épico Então é isso galera Muito obrigado Todo mundo que curtiu Um grande abraço Fiquem com Deus E até mais Falou galera Falou